O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem Quer ficar com o dente pra Pra se perguntar Quer ficar com o dente O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem